Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no Facebook e também no YouTube para mais uma gota de O Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo para a gente poder estudar esse livro magnífico. Eu estou usando a tradução da editora M, que está aqui, de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos falar das questões 10 e 11, já começando o item Atributos da Divindade. Por que é importante todo esse desdobramento? Porque a gente já falou desde a questão número 1, que é Deus, a gente já passou que é Deus o infinito, a gente já passou provas da existência de Deus, questões 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e agora 10 e 11 a gente começa Atributos da Divindade. Você vai perceber, você que nunca estudou o Livro dos Espíritos ou mesmo nós que já estamos acostumados a estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que o Kardec vai desdobrando as perguntas, vai esmiuçando as perguntas, ele, o bom senso encarnado, vai detalhando cada uma das situações e perguntando com outra forma, tentando chegar a uma mesma resposta ou uma resposta diferente com perguntas diferentes, dando voltas com as perguntas para que nós possamos ter o melhor e o mais compreensível e principalmente que nós raciocinemos. Eu vou sempre insistir nesse ponto. O Espírita raciocina. O Espírita não aceita aquilo que lhe é passado como algo que é certo porque está escrito num livro. É raciocínio em cima de raciocínio. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso disse o Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos sempre raciocinar. Eu só terei uma fé inabalável se eu raciocinar, se a razão estiver comigo o tempo todo. Há fake news desde que o mundo é mundo. Acho que uma grande fake news, esse termo é usado em 2022 com muita frequência, que é o ano que nós estamos. Fake news, notícias falsas. Nós temos fake news desde que o mundo é mundo. Nós temos a fake news de Adão e Eva, por exemplo. Não foi daquele jeito que surgiu a humanidade. Dilúvio é outra fake news. Não foi dilúvio universal, etc. Essa coisa toda que era importante, talvez até para nós naquela época, nós mesmos encarnados naquela época, quando estávamos ainda entendendo o Deus único, quando estávamos entendendo o que aconteceu com os degredados lá de capela que vieram para cá, que é mais ou menos o que a história de Adão e Eva quer dizer. Então, a criação do mundo não foi em seis dias, evidentemente. Estamos falando em eras, em épocas longínquas, em bilhões de anos. Então, é uma fake news que a gente entende que na época era importante. Igual quando você fala para uma criança. Olha, o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, a barriga cresceu e aí você nasceu. Para a criança está ótimo. É verdade? Não. É mentira? Também não. Mas não. É uma notícia verdadeira. Não foi bem assim que aconteceu. A gente sabe como que acontece o nascimento. Então, dentro dessa situação, o livro dos Espíritos vai esmiuçando e esmiuçando para que a gente raciocine e saia dessa ideia pueril, dessa ideia infantil ainda, infantilizada, de entender Deus como um cachorrinho que fica feliz quando eu falo com ele, que está ali sempre pronto para fazer as minhas vontades, aguardando para fazer as minhas vontades, sempre de prontidão para fazer as minhas vontades. Tem muita gente que ainda acha que Deus é uma entidade assim, semelhante a um cachorrinho da gente, que a gente empurra ele para lá, esquece, deixa para lá, mas quando dá um pouquinho de atenção, vem correndo para fazer a nossa felicidade. Não é assim que a banda toca, a gente já entendeu. Não é um ser antropomórfo. A gente já estudou isso nas outras questões, nos outros vídeos. Antropomórfo quer dizer com forma humana. Não é nada disso. É uma inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Agora nós vamos entrar em atributos da divindade. Questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Essa é a pergunta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos Espíritos. Não. Falta-lhe o sentido para isso. Só os cinco sentidos que nós temos, é impossível compreender a natureza íntima de Deus. Vamos desmiuçar isso, mas eu vou ler a décima primeira. Vamos lá. Questão número 11. Será permitido ao homem, algum dia, compreender o mistério da divindade? Será permitido ao homem, algum dia, compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando o Espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição se houver aproximado do mistério da divindade, ele então o verá e compreenderá. Esse o é Deus, né? Verá Deus e compreenderá Deus. Quando o Espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição se houver aproximado do mistério da divindade, ele então verá e compreenderá Deus. Aí tem uma nota de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Nos primórdios da humanidade, o homem confunde Deus frequentemente com a criatura cujas imperfeições ele, o homem, atribui a Deus. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve e que o seu pensamento penetra na essência das coisas, o homem passa a ter uma ideia mais justa e de acordo com a sã consciência, embora sempre incompleta. Dá-se-nos a impressão de que estamos nos primórdios da humanidade. Porque a ideia de um Deus que facilita a minha vida em detrimento da vida do outro é uma forma horrorosa de compreender a Deus. Ou de tentar entender Deus ou de tentar compreender a divindade. Imaginar que Deus tem preferidos é uma tolice daqueles que ainda se encontram na infância espiritual. Porque estamos atribuindo a Deus qualidades ou inferioridades quais as nossas. Um pai ou uma mãe que tem vários filhos, evidentemente, que tem a sua preferência. Não estou dizendo que ama mais ou que tem alguma coisa do tipo Ah, por esse aqui eu dou a vida pelo outro, não. Não é bem assim. Estou trabalhando na regra, não nas exceções, tá? Mas afinidade é diferente. Existe realmente aquele filho ou aquela filha que a gente tem mais afinidade. Isso é fato. Por quê? Porque nós estamos falando de muitas encarnações e de um aglomerado de pessoas na mesma família carnal que necessariamente não pertencem à mesma família espiritual. Então pode acontecer que em uma família há três filhos e desses três filhos nós temos um que já era conhecido dos pais que já tinha afinidade de outras encarnações que já tem um passado de outras encarnações com esses pais passado bom e os outros dois filhos podem ter um passado ruim com esses mesmos pais ou com um deles ou está encarnando pela primeira vez naquele grupo familiar e era de um grupo familiar rival ou fizeram-se mal mutuamente em outras encarnações então fatalmente nós teremos o amor fraterno o amor materno e o amor paterno, claro o amor filial mas é diferente no sentido de afinidade é diferente com aquele sujeito com aquela pessoa que se tem um passado bom não sei se me fiz explicar mas seria isso então necessariamente há sim em uma família o filho preferido ou o filho que eu tenho mais afinidade mas aqui nós estamos falando de seres humanos com várias encarnações e deficiências ou desequilíbrios ou mazelas de uma parte ou de outra que caracterizaram uma caracterizaram uma animosidade uma diferença até um ódio até inimizade entre essas partes essas características Deus não tem então não tem como eu ter ofendido a Deus não tem como eu ter criado uma inimizade a Deus não tem como eu ser inimigo de Deus e ele está muito bravo comigo isso não existe então atribuir que Deus tem preferidos preferidos dentre chegamos ontem já saiu a notícia que chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo desses 8 bilhões não estou nem falando os outros desencarnados que tem aí cerca de 4 desencarnados para cada encarnado então estamos falando aí de 30 bilhões pelo menos de espíritos né mas vamos colocar todo mundo então desses 38 bilhões 40 bilhões de espíritos que a terra comporta vamos colocar só esses desses 40 bilhões imaginar que Deus tem a preferência para um grupo que seja de 1 milhão de 10 milhões que seja de 1 bilhão que seja de 2 bilhões e o resto que sejam de 8 bilhões e o resto percebe? então Deus não tem essa característica não tem esse atributo ruim que é ter preferência por um filho porque tem mais afinidade com o filho então imaginar isso é se colocar na régua da história se colocar nos primórdios da criação como disse Kardec aqui a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus nos primórdios da humanidade o homem confunde Deus frequentemente com a criatura cujas imperfeições lhe atribui então se eu coloco se eu passo para a divindade eu coloco a divindade os meus defeitos as minhas deficiências e imagino que Deus é dessa forma eu ainda estou embora encarnado no século 21 espiritualmente ainda me encontro nos primórdios da humanidade temos que entender temos que compreender temos que dar o braço temos que puxar para a evolução temos mas não temos que ficar estendendo benevolentemente o pescoço a essas pessoas temos que entender que são pessoas que vão evoluir ainda como muito provavelmente nós já evoluímos um pouquinho já entendemos um pouco diferente e vamos evoluir mais vamos entender um pouco mais um pouco melhor vamos desenvolver alguns sentidos que nós não temos hoje pode o homem compreender a natureza íntima de Deus não falta-lhe o sentido para isso vamos desenvolver isso ainda mas adiantamos andamos um pouquinho para frente já não estamos nos primórdios da humanidade embora no século 22 achando que Deus criou o mundo em seis dias achando que os dinossauros não existiram porque não está na bíblia achando que Deus criou Adão e Eva e que surgiram oito bilhões de pessoas a partir de Adão e Eva a menos né porque depois no dilúvio matou todo mundo ficou só Noé um grupinho de pessoas e aí chegamos a oito bilhões de pessoas desse grupinho que estava lá com Noé dessas pessoas que estavam lá com Noé surgiram os negros os asiáticos os árabes os europeus os índios os indígenas os índios da Índia os indígenas os brasileiros surgiu tudo isso aí depois do dilúvio ah não porque está escrito na bíblia tá era uma história que precisava ser contada naquela época era uma história que precisava ser contada naquela época para um grupo de pessoas que só conseguia entender aquilo não estamos mais nos primórdios da humanidade estamos em pleno século XXI caminhando para o mundo de regeneração temos que pelo menos entender que Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas e não tem os defeitos que eu tenho é isso eu sou Fábio Pereira essa é mais uma gota de espiritismo e a gente volta amanhã com mais uma questão de O Livro dos Espíritos um beijo enorme para vocês